Segue mais, Petit Foo. Petit Foo, que bom dia, mas pra acompanhar um cafezinho, um chazinho. Hum, delícia. Ó, já dá pra você montar sua banca de Petit Foo, só com o programa que você tá recebendo. É verdade, tem várias receitinhas incríveis. Várias, várias. Salgados, também biscoitinhos salgados, incríveis. Aquele de cebola ficou maravilhoso. Nossa, ficou mesmo, né? Ah, eu também. Bom, mas bom. Adorei, adorei. Vamos nessa? Vamos, Nelson, que a hora é essa. Petit Foo não é difícil, tá, Ab? Existem Petit Foo pra se pingar e existe Petit Foo de enrolar. De enrolar, de amassar, mas amassa um pouquinho mais dura, né? Sim. Nesse caso é um de pingar. Então a gente vai pingar o Petit Foo, tá? A gente chama de pingar, enfim... Você vai entender. Tem outros tipos, você vai entender, exatamente isso. Pra começo de conversa, ó, manteiga, de preferência em ponto de pomada, porque ajuda na hora de você dissolver ela aqui com a farinha. Coloca a farinha e já vai misturando esses dois ingredientes, tá? Tranquilo, sem pressa, não faz muito movimento muito brusco aqui, não, porque você desenvolve o glúten. Legal. Então vai devagarzinho aí na manhã com a pontinha dos dedos, né, como a gente fala, e aí aos poucos você vai misturando. Esses biscoitinhos amanteigados, eles são perfeitos, eles derretem na boca. Ah, eu adoro. Não é, Ab? Eu adoro. Pra pegar ali assim, ó... Tá, vai assistir um joguinho de futebol hoje, por exemplo. Alô, você? Você viu, pegou a imagem legal. Engraçado, parecia que você era bem mais baixa do que eu. Não é? Bem mais baixinha. Isso aí é pra me desfavorecer. É pra desfavorecer. Vai assistir um joguinho de futebol hoje, por exemplo, não sei se você é São Paulino, ó, pode ser que sim. Vai colocar aqui, vai ficar comendo ali, tomando um... Boa. Um chazinho. Porque vai precisar de chá hoje, um chá de camomila. Pra deixar calminho. De maracujá. Vai precisar, tá? Vai precisar hoje. Ó, um açúcar. Pronto. Biscoitinho, que não vai fermento, por exemplo, eu posso trocar a farinha branca por farinha integral. E dá ok. A mesma quantidade. Fica bacaninha também. Vai ficar um pouquinho mais sequinho, mas funciona, tá? Tá. Vai ficar interessante. Aí, Abi, ó, já fiz aqui. Vou colocar raspas de laranja. Dá um cheirinho, um aroma incrível. Fica bom, né? Basta, viu? Não precisa botar suco de laranja, nada. Nada. Só as raspas é o suficiente. Tá. Um pouquinho de baunilha também. Delícia. É bom, né? Nossa, muito bom. E olha que interessante. Pra ele ficar mais sequinho ainda, pra ele desmanchar mais na boca, eu vou colocar só clara de ovo, tá? Não vou colocar o ovo inteiro, não. Existem receitas, por exemplo, que a gente faz com o amido de milho, que também dá aquela desmanchadinha, né? Que fica bem gostoso. Mas com a clara também vai ficar bacana. Gostei. Então ele vai dar um resultado interessante. Aí, ó, eu vou tirar aqui da luva e vou mexer com uma colher, porque como eu falei, é uma massa de pingar. Então ele vai ficar mole, você não consegue modelar com a mão, tá? Por isso que a gente fala pingar. Deixa eu tirar bem aqui, ó. Pronto. Tira um, gruda outro. É isso. E assim vai. Vai indo, vai indo, ó. Pronto. Aê! Foi, Biane! Foi, Biane, foi. Deixa eu tirar minha luvinha. Pronto. Você foi. Aí vai mexendo, tranquilão. Deixa eu pegar aqui uma colher. Até a massa ficar bem homogênea, tá? Mexe aí de boinha, assim, ó. Tranquilão. Aqui, ó. Fácil, viu, Ab? Aqui não tem segredo, não. Não tem segredo. Mexer bem aqui, espalhar bem. E aí daqui a pouco a gente finaliza a nossa paradinha, porque é fácil. Boa. A gente só quer mostrar pra vocês uns neném, gente. Ó, boa. Da Juliana de Pindamonhangaba. Com a mãe do Gabriel. E na minha gravidez, olha que coisa mais linda. Tive que ficar em repouso durante os, nossa, Juju, durante os nove meses, que foi quando encontrei o programa Santa Receita. Hoje ele tem um ano e três meses e ama a abertura do programa, dança e bate palma na hora das receitas. Fica vidrada em todos os programas. Juju, que delícia você. Que bom que a gente foi companhia pra você. Que legal, cara. Um beijo pra você e pro Gabriel, viu? Um beijo pra você, viu? Que lindo. Muito obrigado. Meu Deus, esse neném tá muito grande. Da Thaís e de Lorena. Boa tarde. Esse é o Tel. Ele tem dez meses e é bem... Gente, olha esse Tel. Que delícia que ele é. Que grandão, cara. Ama a musiquinha do Pocotó e a mãezinha dele que trabalha aí na TV Aparecida. Que lindo, cara. Gente, tá Thaí, ele tá lindo demais. Que coisa mais gostosa de neném. Muito legal, muito legal. Um beijo pra você. Beijo, querida. Patrícia Oliveira de Conchas. Ó, gente, olha essa coxa. Essa é a minha princesa Valentina de um ano e três meses. Adoramos assistir vocês. Pathy. A Valentina é muito fofa. Coisa linda. Beijo, viu? Um beijo pra vocês. Carina Queiroz de Sorocaba, São Paulo. Boa tarde, Léo, Abre, doutora. Tive uma gestação bem complicada aos 43 anos e escutei muitas coisas por conta da idade. Mas hoje venho aqui louvar e agradecer a Deus, pois o meu bebê está lindo e com muita saúde. Ah, Carina, que linda você. Um beijo, viu, meu amor? Beijo, meu Carina. Que bonito. Obrigada pelo Carina. E com certeza a sua fé te ajudou muito nisso, viu? Um beijo pra você. Obrigado, viu? Que delícia, gente. Ai, vamos fazer matéria de neném todo dia. Bebês, a gente gosta. É muito legal, bebês. Bom, aí, Abre, o que eu fiz? Eu misturei bem, misturadinho, tá? E coloquei num saco de confeitar. Ah, legal. Aí eu posso pingar também com uma colher? Posso, não tem problema. Você só não vai conseguir modelar com a mão, tá? E aí você vai pegar um saco de confeitar, ó, e vai fazer isso aqui. Pode fazer ele em pézinho assim, não tem problema, porque ele acaba... Quando ele assa, ele dá uma derretida. O que não é legal você fazer é já deixar ele achatado. Ah, não deixa. Porque você não achata mais ainda. Pode fazer em pézinho, exatamente como eu fiz aqui, tá? Assim, vai ficar bolachão. Exatamente. Não tem problema se subir um pouco, ó, porque conforme vai assando, ele vai derretendo. Aí, ó, você vai assar ele a 180 graus, aproximadamente uns 15 minutinhos. Bolachinha é sempre muito rápido, tá? Gostei, é rapidão, né? Porque não precisa assar muito, não tem que ficar tão douradinho, no caso. Tem que ficar levemente dourado, porque assim ela fica mais amanteigada, ela fica mais saborosa. Ah, é legal. Aí ela vai ficar desse jeito, tá vendo? Começou assim, altinho, vai assar, ela acaba caindo. Importante deixar também um espacinho de um pro outro e aí resolver o nosso problema. Fácil? Fácil. Vai pegar um chocolate, ó, vai molhar metadinha. Ai, que delícia. Tirar o excesso e deixar secando, mais de tranquilidade. E aí pode ser o chocolate que você quiser, o leite, chocolate meio amargo, o que o seu coração vai dar. Divirta-se, Biane. Eu vou. Bora ver se ficou bom. Nossa, essa raspinha fica incrível. É bom, né? Adorei também, né? Cafézinho, então. É bom, né? É bom, né? É bom, né?